生きるとは?生きるとは? Modanda! Amorado seu padre! Let's let her bow! 昨日またお前の夢人 先に行くこと飛び立った日は 白い霧に包まれた その場所も知らずに行った 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 昨日またお前の夢人 先に行くこと飛び立った日は 白い霧に包まれた その場所も知らずに行った 俺は人に取り残されて 学びぬ世界を揃えて やるべきことも知らず 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 答えは果てしない 闇の中を揺す ゆっくり 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 眠ること ゆっくり 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 A CIDADE NO BRASIL E aí, e aí, e aí O que está acontecendo? O que está acontecendo? É isso aí. Mas seems assim. 故um do que, Você PDE, Your poisonous coisa, baby calma, família coto, baby calma, não marqueu que toda essa bol revista? Já gosto na sua vontade, úsica novo defeito, icksalha não tem thoória, E aí O que é isso? O que é isso?